É que a Mayra tá grávida. Aí tem esse desejo, sabe? Duas, três da manhã. Lá em casa é assim, do nada, três da manhã. Calma, calma, calma. É o quê, meu Deus? O que aconteceu? Pedi um nugget com ovo maltinho e eu falo, nossa, nem fudendo. Igual aqui também. Igual aqui, ó. Pôs só um dia isso. Um dia só. Já pedi uns cinco. Mentira. Que eu já decorei. Mentira. Se eu pegar lá o que ela gosta de nugget com os molhos, ela vai comer e não vai comer o macarrão. É igual em casa. A Ana, lá perto de casa, pega uma bandeja com vários doces assim e fruta no meio. Dá três da manhã. Ah, pede aqui no negócio. Mesma coisa, mesma coisa. Com todo dia. Mano, eu vi aquilo que teve meu pai, tem que mandar mensagem pra ele amanhã, pô. É, eu tava no voo. Nossa, eu tava no voo, pô. Foi quando? Foi hoje?